Olá! Alô, bom dia! Boa tarde, boa noite! Eu tô fazendo uma coisa que eu não fazia uma pá de tempo, que é mostrar meus livros, um pouco dos meus livros, tanto aqui no Instagram, que é pra minha novidade, quanto aqui no YouTube, tá? Só um instantinho, vou passar pra tela cheia aqui, ó, livrinhos, livrinhos. Esse em particular, eu tava esperando um tempo pra gravar, porque, ah, ali, aqui, ah, isso, aqui. Tá invertido esse aqui, deixa eu ver se eu consigo virar. Eu viro, mas fica uma porcaria, tá bom. Volta, filhão. Aê! Aqui pra vocês tá ao contrário, mas tá bom, né? Aqui pra vocês tá certo. Por que que eu tava esperando? Tava esperando pra gravar sobre isso. Sobre esse livro, porque eu tava esperando o segundo volume, o segundo volume. Então, como chegou o segundo volume, eu posso falar sobre eles, né? Ô, mamãe. Este é um livro da Paz e Terra, editora Paz e Terra. Tem que tirar o microfone do caminho, né? Pera aí. Deixa eu tirar um pouquinho do microfone. Aê! Sabe como é que é, né? Aqui a gente faz tudo sozinho e dá um jeito de se virar como é possível. Paz e Terra, editora Paz e Terra. É do... Georges Dubu, eu acho que é assim que fala, não sei o certo. É, basicamente, é um livro sobre a Idade Média, né? História artística da Europa na Idade Média. Então, eu vou ler um pouquinho dele pra vocês. Um trechinho. Deu a orelhinha pra vocês e a... Meu Deus, cadê? O índice? Isso, parte do índice, tá? Bom, a história artística da Europa à Idade Média. Torna-se hoje necessário considerar a história das artes no conjunto da Europa. O que até agora nunca foi seriamente tentado. Analisando a irradiação dos polos de influência e as redes de troca que fizeram a coerência e a singularidade da arte europeia. Um tal projeto implica relacionar atentamente a evolução das formas com a evolução da sociedade e dos outros elementos da cultura. O que levou a que historiadores e historiadores da arte trabalhassem concertadamente neste vasto estudo. A equipe de especialistas é reunida sob a coordenação de Georges Duby, ou Dubu, não sei. É Michael Laclotte, ou Laclotte, ou Laclotte, não sei se é Michael Michel, Michel Laclotte, acho que é francês, não sei o que, deve ser. É numerosa e internacional. Uma vez que, numa história artística da Europa abordada desta maneira, é importante a diversidade dos pontos de vista. O primeiro de dois volumes, dedicado à Idade Média, abre com o ensaio de Georges Duby. Não vai dar pra vocês verem tão contrário aqui. Mas aqui no Youtube tá certinho. Esse nome aí embaixo de Idade Média. Né? Onde que eu estava? Ah! O ensaio do Georges. Arte e Sociedade, que define os critérios utilizados. Segue-se-lhe quarenta monografias no conjunto dos dois volumes, que se ocupam de uma série de temas ligados ao campo artístico e cultural da Idade Média. Da Iluminura, Carolíngia e Otoniana, à música polifônica e ao vitral. Dos castelos fortes, a palácios feudais, as abadias sirtescienses e as catedras góticas. Já da arte dos vikings, as obras de Duccio e de Giotto. Um conjunto iconográfico de mais de trezentos documentos, de origem deliberadamente europeia. Acompanhando de comentários que se desenvolvem paralelamente aos textos. Vem clarificar e prolongar esta reflexão coletiva sobre as formas e os significados e os destinos da arte medieval europeia. Esta é a orelhinha. Agora vamos ver o índice do primeiro volume. Ô mamãe, peraí. Essa capa é meio soltinha, né? Essa é aquela capa bonita, que abraça a capa dura. Acho que para manusear, às vezes, de fato, é um tanto quanto complicado. Mas vamos lá. O índice começa na página 7, com prefácio, né? Aí, Arte e Sociedade, do George de Bourne, do Ville, né? A primeira parte ele fala do século XV ao X, depois ele fala de 960 a 1160, depois de 1160 a 1320, depois de 1320 a 1400, né? Ponto. Vemos aqui outras questões. Tradições, invasões e inovações. A arte visigótica, a arte hilandesa, Aishenoaikin, é com CH, não sei como pronuncia corretamente. A iluminura carolíngia, a virada arquitetônica do ano 1000, a iluminura otoniana, a arte dos vikings, mosaico e o marfim na Idade Média. Vamos ver se eu pego alguma imagem interessante aqui. Também destacada. Ah, isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Aqui, ó. Primeiro pro YouTube, daqui a pouco eu volto aí. Essa imagem é muito interessante, porque mostra a palheta de cores, né? O padrão de cores que era utilizado na Idade Média. Isso é muito legal. Oh, meu Deus. Cadê o atrapalho de carne? Isso aí. Pronto. Isso é muito interessante. A Idade Média é um troço muito legal, né? Onde é que eu boto isso? Ah, onde é que eu boto isso? Se eu não sei. Vou botar lá de cá. Ai, ai. Vamos agora para o volume 2. Volume 2 da mesma obra. A orelha dessa aqui é igualzinha a outra. Então eu não vou ler a orelha, ok? Vamos direto para o índice. O índice. Ou sumário, ou seja lá. Alguma coisa nesse sentido. Vamos lá. Monges e príncipes. Imagens de Deus. Produção artística de Al-Andaluz. Espanha. Espanha. Benedetto Antelami. A arte românica inglesa e as suas relações com o continente. Caligrafia. As fachadas românicas. O tesouro eclesiástico medieval. Economia, arte e liturgia. Música e polifonia. Clane. Cidadela Leste. Sante. Foi o forne. Como que? Conquês. Eu acho que é isso. É assim que pronuncia. Não sei. Faz tempo que não tem francês, né? É educação brasileira, né? O Projeto Cisterciense, o Vitral, a Guerra e a Arquitetura, a Mota e o Castelo, Frederico II e Castel Del Monte, Palácios Principescos, Residências Senhoriais. Estes são os temas tratados no segundo volume que, curiosamente... É quase o dobro do segundo. Não vai ficar aí, não. Rapaz, o bagulho é grande. Então, acabamos por Idade Média por hoje. Esta aqui foi a caixinha de livro que chegou agora. Espera aí. Agora, não é esse, né? Separa, por quê? Nossa, esse bloco eu deixo para outro momento. Este aqui é o primeiro bloco. Esta é uma coleçãozinha, ok? É Sêneca. É um filósofo grego, né? Que está relacionado à escola estoica. É isso? É isso. Serei muito honesto. Não lerei o sumário desses aqui. Por uma única e simples razão. E vocês vão concordar comigo, senão o bagulho vai ficar monstruoso. O sumário... O sumário... O sumário... Ok. Este aqui... É esse lado de cá. Este lado de cá. O sumário é gigantesco. Então, eu não vou ler esse sumário, que vocês vão ficar meio... Né? É, deu pau aqui no Instagram. Deu pau aqui, deu uma parada. Então, o que eu estava falando... Eu não vou ler o sumário inteiro, porque vocês não vão... Enfim, vocês vão ficar meio cansados de ler. De ver eu lendo o sumário. Então, eu vou passar aqui só na orelha. Ok. E vou fazer a parte de trás. Aí, os outros eu vou dar uma olhada. Rapidinho aqui. Tudo ao vivo, porque eu não tinha nem pensado a ter parado isso. É a contracapa, quando todos parecem ser iguais. Isso aí. Então, eu vou ler só a orelha. A orelha... É, tá bom. Felicidade, vem de dentro. Ser coerente. Tá bom, faz sempre isso. A contracapa de todos é igual. A segunda orelha é um pouquinho da história do Sêneca. Então, eu vou... Eu vou ler só essas... A orelha, a primeira orelha, né? O que tá igual, eu vou ler de um só. Não precisa ler de resto. E eu vou ler as orelhas. Para vocês, né? Cadê qual volume tem? Volume 1. Isso aí. O rosinha é o volume 1. O azul é o volume 2. Vamos cair não, Sêneca, vem cá. E o volume 3 é o verde. Então, eu vou começar... Pelo... Pelo... Pelo primeiro, é claro. Vamos lá. O nome do livro é Cartas de um Resiliente, né? O título do primeiro livro é... Perceber o mundo e não ser controlado por ele. Tá? Aí tem aqui uns fragmentos do livro. Muito provavelmente. Eu recebi há pouco tempo. E eu ainda não tive tempo de ler. Então, eu tô só passando pra vocês. É interessante. Eu estudei alguma coisa de... Da escola dele. Na faculdade. Aí eu peguei isso pra dar uma olhada com mais... Atenção. Tem outros autores. Né? Tem outros autores que também tratam desse assunto. E brevemente eu comprarei mais disso. Então, vamos lá. Cartas de um Resiliente. Perceber o mundo e não ser controlado por ele. Ser coerente. A filosofia nos ensina a agir. Não a falar. Exige de cada homem que viva de acordo com o próprio padrão. Que sua vida não seja um desacordo com suas palavras. É que sua vida interior esteja em harmonia com todas as suas atividades. Olhar para o que pode ser mudado. Estamos equivocados quando pensamos que a morte é coisa do futuro. A maior parte da morte já passou. Quasquer anos atrás de nós já estão nas mãos da morte. Concentre-se. A leitura de muitos autores e livros de qualquer espécie tende a tornar uma pessoa dispersa e instável. Você deve permanecer entre um número limitado de mestres e pensadores e digerir suas obras, para que construa ideias firmes em sua mente. Estar em todo lugar significa também estar em lugar nenhum. Há sempre bons e maus momentos. Não sofra antes. Por que antecipar problemas e arruinar o presente por medo do futuro? É realmente tolo querer ser infeliz agora, porque talvez possa vir a ser infeliz em algum tempo futuro. A capa azul. Assumir o comando da própria vida e evitar distrações. Avançar sempre. Sigamos e perseveramos. Resta muito mais estrada à frente do que já deixamos para trás. Mas a maior parte do progresso reside no desejo de progredir. O bem que nunca perde valor. Se você deseja definir um valor a si mesmo, coloque de lado seu dinheiro, suas propriedades, suas honrarias e olhe para sua própria alma. Prepare-se para todas as fases da vida. Todas as coisas se movem de acordo com os tempos. Elas estão desatinadas a nascer, a crescer e a serem destruídas. As estrelas que você vê se movendo acima de nós serão consumidas e deixarão de existir. Não há nada que não tenha a sua velhice. Nós estamos há 15 minutos mais ou menos. Então vamos lá. A felicidade vem de dentro. Você nunca deve acreditar em qualquer pessoa que depende dos eventos alegres para estar feliz. É um apoio frágil esses prazeres em coisas fugazes. A alegria que veio de fora partirá algum dia. Mas essa alegria que brota completamente de si próprio é leal e sólida. E aumenta e nos atende até o fim, enquanto todas as outras coisas que provocam a admiração, a admiração da multidão, são apenas bens extemporários. Seja grato. O ser humano é ingrato no mais alto grau, se, depois de perder algo, ele não sinta nenhum agradecimento por tê-lo recebido. Viva-o agora. Quem vive de sentir ansiedade pelo futuro é aquele cujo presente é vazio. Quem vive preocupado apenas com o futuro é porque o presente não é satisfatório. Portanto, comece imediatamente a viver cada dia como sendo único. Escolha sempre o bem. O mais importante para a paz mental é nunca fazer o mal. Aquele que não tem autocontrole levam vidas perturbadas e tumultuadas. Seus malfeitos são equilibrados por seus medos e não há tranquilidade, pois suas consciências os impedem que se ocupem de outros assuntos. Agora vamos ao nosso bonitão. Sêneca, 4 a.C. a 65 d.C. Sêneca foi filósofo, escritor e político. Lúcio Aneu Sêneca nasceu em Córdoba, na província romana de Hispânia Báltica. Hispânia Báltica. Bética. Hã, mamãe. Hispânia Bética. É um dos nomes que a gente não... Não costuma ver por aí? E a gente acaba se enrolando. Hispânia Bética. Em 4 a.C. Originário de família ilustre, foi criado em Roma, onde estudou retórica e filosofia. Por volta do ano 20, depois de adoecer, foi enviado ao Egito para tratar da saúde. Passando ali uma longa temporada. Em 31, regressou a Roma, onde passou a atuar como orador, advogado e senador. Dez anos depois, acusado de adultério, foi exilado na Córcega, onde se dedicou aos estudos e escreveu alguns dos seus principais tratados filosóficos. Em 49, foi autorizado a retornar a Roma e virou o tutor do jovem Nero. Cinco anos depois, quando Nero ascendeu ao trono, tornou-se seu principal conselheiro. Porém, a influência sobre Nero declinou com o tempo. E, em 65, Sêneca foi forçada a cometer suicídio por suportar cumplicidade em uma conspiração para assassinar o imperador. É o que ele falou lá da culpa, né? Uma dessas orelhinhas é a que o escolha sempre bem. É que ele está falando sobre culpa, né? Remorso, sobre isso que ele está falando. Não, filho, não cai não. Pera aí. Vamos lá. Históricos... Aí tem as frases, né? Cada um, uma frasezinha aqui no final, quase igual. As costas. Vou ler aqui pra vocês. Históricos encaram a vida com coragem. Históricismo é para realizadores. Ser histórico é ser resiliente. A filosofia histórica... Estroiquei a cabeça. Estronquei a boca. A filosofia histórica treina o nosso comportamento para prosperar em ambientes de alto estresse. Ele ensina como diferenciar o que você não pode controlar do que você pode. Fundamentado na razão, o estoicismo propõe um novo olhar para a vida, com conceitos práticos que ajudam as pessoas a transformar ideias em ação. Lidar com as frustrações, com a sensação de perda de tempo perdido, enfrentar os imprevistos e aceitar o que não pode ser controlado. Baseado na filosofia histórica, Lúcio Anel Sêneca criou um trabalho para responder a essa e outras perguntas. Há mais de dois mil anos. Tem dois mil anos esse bagulho. Dois mil anos. O pessoal achando que isto é novidade. Eu gostei de ler pra vocês. O pessoal achando que isto é novidade. Isto não é novidade, entendeu? Eu tenho que me dividir. Eu estou mais olhando pra cá do que pra cá. Me desculpem, pessoal do YouTube. Neste volume. Opa. Esses conselhos permanecem bastante atuais, pois incentivam a capacidade de sermos fortes e resilientes. Frente aos problemas. Segundo o autor, a melhor forma de lidar com fracasso, desilusão, angústia ou qualquer outro sentimento negativo é ajustar nossa visão de mundo à realidade e não tentar ajustar a realidade às nossas fantasias. Quanto mais cedo entendermos isso, mais facilmente vencemos os desafios que o mundo nos apresenta. Neste volume, Sêneca aborda estratégias para enfrentar os desafios com confiança, cultivar as virtudes, ser verdadeiro consigo mesmo e, o mais importante, demonstra como podemos tomar decisões mais acertadas e com a agilidade que nosso cotidiano exige, pautando-nos sempre por princípios. Nesta, na rosinha, você encontrará as primeiras cartas de Sêneca. Elas podem ser lidas fora de ordem, pois tratam de temas diversos e servem como guia para enfrentarmos as dificuldades. E tomar decisões importantes, alcançar o êxito nos desafios e usufruir a felicidade do dia a dia. Neste aqui, este é o segundo volume, Sêneca apresenta sua visão filosófica, filosófica sobre aproveitar todo o nosso tempo para expandir a mente além do plano material, a fim de assumirmos o comando da nossa própria vida, com base na virtude e no bem comum. Este eu vou deixar para outro momento. Fanatismo ideológico, as origens dos cultos revolucionários, de Albert Mathies. Essa é uma dissertação apresentada como segunda tese de doutorado, século XIX. No século XIX, já sabia que o revolucionário era maluco, surtado, religião de fanático. Mas o pessoal continua assistindo a essa bagacete. Temos aqui o Teorias Cínicas Críticas. Como a academia e o ativismo tornaram raça, gênero e identidade dentro de tudo, o centro de tudo, e por que isso prejudica a todos? Esse aqui é da... Esse o anterior é da editora Aves Raras. Aves Raras. Aves Raras. Chegado bastante coisa interessante no... no mundo editorial aqui no Brasil. Tem que saber dar uma procurada aí. E aproveita, aproveita porque... vão censurar, vão tocar fogo em livro. A coisa tá andando nessa direção, mas ninguém tá percebendo. Tocar fogo em livro vai ser o próximo. O povo brincando de fazer letrinha fofa. Ah, esse aqui é dos... Tantum e Somenal. Somenal. Isso. São... Esse também é outro de guerra cultural, mas eu não vou falar sobre ele agora não. Esse é da Ecclesiae. Deixa esse pra um momento. Esses aqui, esses três, são do mesmo autor. Ok? Ele é um psicólogo. Esse vermelhinho aqui, ele fala sobre a... O título é A Mente Criminosa. Eu vou ler aqui pra vocês. Um pouquinho. E... A orelha. E a... O sumário, se não for um sumário gigante. É, no sumário, eu vou fazer alguns comentários. Vou falar só alguns... Algumas frases, alguns capítulos, título de capítulo que me chamarem a atenção. Porque... São duas páginas de sumário, realmente vai ficar complicado, né? Fica chato pra vocês. Vamos lá. Stanton E. Samenow... Samenow... Graduou-se pela Universidade de Yale, em 1963. E obteve seu PhD em Psicologia. PhD em Psicologia, pra quem curte o carimbo da Universidade. PhD em Psicologia, tá? É um Psicologia pela Universidade de Michigan, em 68. De 1970 a julho de 1978, atuou no Programa para a Investigação do Comportamento Criminoso, no St. Elizabeth's Hospital, em Washington, D.C. Ele participou juntamente com o Dr. Samuel Yoshelson, eu acho que é assim, ou Yoshelson, do mais extenso e aprofundado estudo clínico sobre o tratamento de criminosos, criminosos feitos na América do Norte. América do Norte, cujas descobertas estão contidas na publicação em três volumes, de Criminal Personality, em coautoria com o Dr. Yoshelson, o York Helson, tem que ser H. Depois de atuar na prática privada de Psicologia Clínica, foi designado pelo Presidente Reagan, em 1980, para o Law Enforcement Task Force, e em 1982, para o Presidente's Task Force on Victims of Crime. Em 1987, Reagan nomeou membro da Conferência da Casa Branca para uma América livre das drogas. Desafiei as teorias quase sagradas sobre as causas do comportamento criminoso, e além disso, afirmei que uma personalidade criminosa existe de fato. Parece haver uma diferença de opinião entre os teóricos de Pultrona, com pouco ou nenhum contato pessoal com criminosos, e aqueles que interagem diariamente com os infratores. Último grupo, agentes penitenciários, conselheiros, policiais e psicólogos, abraçou o nosso trabalho porque estava alinhado com o que eles viam todos os dias, e porque ofereciam informações que os ajudavam a trabalhar com mais eficiência. Se o homem, mulher ou criança tem todas as características que estou descrevendo, egocentrismo, controlador, desonesto, responsável e insensível, em níveis extremos, este é um ser humano com uma visão radicalmente diferente de si mesmo e do mundo, em comparação com uma pessoa que tem uma vida minimamente responsável. Tal indivíduo tem uma personalidade criminosa. Sabe aquela história de que um homem é bom e a sociedade o corrompe? Aquela lasneira de Rousseau? Então, é uma asneira. É uma asneira. Sinto muito para vocês que acham que o ser um voleibonzinho. É uma asneira. Vamos lá, trechinho, algumas capítulos do sumário. Pais não transformam crianças em criminosos. As crianças, a criança rejeita os pais. Erro na identificação da causa dos crimes. Pressão dos colegas. Não há desculpa para o crime. Que a escola vá para o inferno. Olha, que interessante isso. A vida não havia de mão única. A minha. Examinando erros e a personalidade criminosa. A criminalidade é primária. As drogas secundárias. Doente mental ou personalidade criminosa? Olha, eu peguei isso e ainda não folhei. Estou folheando isso aqui a primeira vez com vocês. Aqui, olha. Mas, pelo que o sumário me aponta, provavelmente ele vai falar de psicopatia. Ah, que legal. É importante. Uma coisa que eu acho que é importantíssima é as pessoas saberem reconhecer o psicopata. Porque é uma questão até de auto-preservação, né? De... Pelo amor de Deus, né? Você quer brincar, fica brincando de roleta russa com um maluco aí? Pô, tem condição um negócio desse, né? Não tem condição. Não tem condição. E essa orelhinha aqui... Tá bom. Este é mito sobre a criminalidade do mesmo psicólogo. PHD em psicologia. Pra quem gosta de um carimbo de um título acadêmico. PHD em psicologia. Ele não deve ser muito burro. Deve saber alguma coisa do que está falando, né? Imagino eu. Cara. Ai, ai. Como é que isso não estava no Brasil antes? Por que será que isso não estava no Brasil antes, gente? Será? Será? Por que será que isso não estava no Brasil antes, né? Por que será que só foi traduzido e publicado há pouco tempo pela vídeo editorial? Pela vídeo editorial. Muito obrigado, vídeo editorial. Você é show de bola. É bom sair daquela... Aquela bolinha vermelha. Aquilo é muito chato, velho. Aquilo é muito chato. Aquilo é muito monótono. Meu Deus. Vamos lá. O comportamento criminoso não é resultado do ambiente. Mas nas escolhas do indivíduo. Ah! O que eu falei, ó. O que eu falei. Lembra? O que eu falei. Acabei de falar agora, senhor Bolsonaro. O homem é bonzinho e a sociedade arrebenta ele. Não. Ele escolheu. Se ele é bunda. É isso aí. Fatores ambientais não causam crime. Mas a educação parental não é a causa da criminalidade. Não. Freud está errado. É o componente do papai. É o cara que é... Isso é rosco aí mesmo. Entendeu? As pessoas não se tornam abusadoras e criminosas porque foram abusadas. PhD em psicologia. PhD em psicologia. E isso não estava no Brasil. E esta porquê era para estar em sala de aula no curso de formação de professores. Não estava. Não está. Eu não acredito num bagulho desse. Eu não acredito num bagulho desse, né. Não tem, não tem. Não tem como acreditar num bagulho desse. As desculpas dos criminosos após o ocorrido raramente refletem seus verdadeiros motivos. Os criminosos não são doentes mentais nem vítimas do vício. PhD em psicologia. Tem que lembrar. PhD em psicologia. Ah. Ajudando um criminoso a mudar. Agentes na mudança. Potenciais padrões criminais podem ser identificados cedo em etapas preventivas antecipadas. Orientação para as políticas sociais. Uai, que legal. Está vendo? Ele não é malvadão, gente. Está pensando no social. Ah. Eu acho que faltou ali... A orelhinha daqui, né. Faltou ali a orelhinha e a parte de trás. Terminando isso aqui, a gente acaba esse outro levinho e pronto. Ao longo de 17 anos, dei mais de 200 criminosos, passando até 8 mil horas com alguns. De origens extremamente variadas, esses homens haviam cometido quase todo tipo de crime. Descobri que o que eu considerava fatores de causa dos crimes, para minha surpresa, não eram de fato. Serviam apenas como desculpas para os criminosos. Portanto, mudei a ênfase da causalidade para a identificação de padrões de pensamento específicos dos crimes do criminoso. Tendo entendido como os criminosos vêm a si mesmos e aos outros, desenvolvi um método para ajudar alguns deles a tornarem-se cidadãos responsáveis. O criminoso é muito medroso, mas esconde esse aspecto de sua personalidade. Tem medo de ser apanhado, condenado e detido, ou de ser ferido e morto no ato. No entanto, ele tem uma capacidade notável de se desconectar, tanto dos receios das consequências externas, quanto de suas dúvidas de consciência. O tempo suficiente para fazer o que quer. Basicamente, ele desliga o cérebro e vai fazer merda. Isso, no entanto, ele tem uma capacidade notável de se desconectar, tanto dos receios das consequências externas, quanto de suas dúvidas de consciência. O tempo suficiente para fazer o que quer. Esse indivíduo tem a capacidade de aprender com a experiência. Ele simplesmente não aprende o que a família, os professores e outros gostariam que ele aprendesse. A partir de um evento passado, ele pode aprender a ser mais cuidadoso e assumir menos riscos. Só que quando sofre consequências graves, é que há possibilidade de ele concluir que o crime não compensa. Caso contrário, na sua experiência, o crime compensa, porque ele sempre consegue escapar impune. Impune. Meu Deus, olha que loucura. Quando isso chegou na minha mão, Rai? Se o criminoso sair impune, ele vai sempre fazer a mesma coisa e muito mais, e piora, e piora, e piora, e piora. Não tem. Não tem essa de criminoso sair impune, porque você só aumenta a criminalidade. Entendeu? Se... Se o ladrão for pego e soltar o ladrão, o ladrão vai voltar pra roubar mais, porque ele sabe que vai ficar tudo bem, é simples. E quem falou, não sou eu. Um pegadinho de psicologia, gente. Pelo amor de Deus. Antes que seja tarde demais, essa aqui é da editora Kyriam. Não sei se dá pra ver. Aê, Kyriam. O outro, os outros dois, na verdade, né, os outros dois, eram da Vídeo Editorial, ok? Vídeo Editorial. Título, antes que seja tarde demais. Por que algumas crianças se perdem e o que os pais podem fazer para impedir? A capa é muito interessante, né, porque ela é uma ovelha negra. É, o primeiro lado da orelha é aquela historinha contando a historinha dele, enfim, que eu já falei pra vocês. Vamos lá, segunda orelha. Toda criança que furta uma barra de chocolate não se torna necessariamente um ladrão. Assim como nem todas as crianças que inventam uma história se tornam mentirosos patológicos. Mentiroso patológico. Até o jovem mais responsável, ocasionalmente, age de maneira irresponsável, tal como outros tipos de comportamentos. A conduta antissocial se desenvolve em graus. Em graus. Isso teve... Tem uma brasileira que fala sobre isso, é uma psiquiatra. É a... Ana Beatriz Barbosa da Silva. O livro dela tá ali. Aquele ponto ali. Ah, o pessoal no Instagram tá conseguindo ver mais ou menos, né? Pera aí. Cadê? Eu acho que tá por aqui. Isso. Tá aqui. É que pra mim tá uma posição diferente, mas tá aqui. Ana Beatriz Barbosa. Ela também fala sobre isso. Sobre a... O antissocial se desenvolveu em graus, né? Os graus de antissocial, que é o que nós chamamos de psicopata. Porque não tem psicopata. Segundo a própria Ana Beatriz. E é o carinha que fala mesmo. Porque como não é... Como não é o meio que causa, então o sócio não pode ser pata, entendeu? É só o psíquico que é pata, né? Então, né? Ah, antissocial. Tá. Naturalmente é importante evitar ser alarmista quando se escreve um livro sobre tendências antissociais nos jovens. Quem vai nesse caso aqui, ó. O Pivete Psicopata. É pra evitar essa bagaceira. É o que ele tá falando. Ele tá falando. Não sou eu. É um PhD em psicologia. Não sou eu. Seria a irresponsabilidade, na minha parte, insinuar que toda criança que subtrai uma bala de uma loja, arruma brigas, passe a trote ou vai mal na escola, irá se tornar um ser humano antissocial. Mas os pais podem aprender a identificar os sinais de comportamento antissocial antes que este inicie a escalada em direção a patamares mais graves. Não deixe para depois o encaminhamento de problemas precocemente detectados e a prevenção de comportamentos e a prevenção de comportamentos antissociais. Sim, certamente podemos nos beneficiar com as pesquisas suplementares no sentido de nos tornarmos mais eficazes. Mas já temos conhecimento suficiente agora para começar hoje e ajudar crianças que, sem isso, poderiam estar se tomando o rumo errado e se tornando seres humanos e a se tornarem... Mas, voltando, mas já temos conhecimento suficiente agora para começar hoje, para começar hoje a ajudar as crianças que, sem isso, sem essa ajuda, poderiam estar tomando um rumo errado. E nós poderíamos, hoje, ajudar essas crianças que poderiam estar tomando um rumo errado a se tornarem seres humanos responsáveis. Talvez você esteja se perguntando... Olha aqui atrás. Talvez você esteja se perguntando se não está diante de mais um psicólogo que culpa os pais pelo mau comportamento do filho. Não. Certamente não. A premissa central deste livro é que os filhos se tornam antissociais por escolha. Que nem os outros livros do cara, aquele ali, é PhD em psicologia. Não tem esse negócio de Rousseau, que é uma sociedade, é um maluco que é um zé bunda mesmo e ponto. Os filhos se tornam antissociais por escolha. Mentir, brigar, roubar e outras formas de comportamento destrutivo são atitudes deliberadas. Como qualquer pessoa que tenha educado uma criança sabe, as escolhas começam a ser feitas desde a tenridade. Se vai ou não obedecer aos pais que a proíbem, tocar em um abajur, ou se vai assumir que quebrou em vez de botar a culpa no gato. Velhinho, já me botaram de gato tantas vezes. Ué, deixa pra lá. Conforme o tempo passa, essas decisões vão se tornando mais numerosas e complexas. Os pais são muitas vezes erroneamente culpabilizados como causadores do comportamento responsável dos filhos, quando, na verdade, foi a própria criança que fez suas escolhas. Mas eles podem tomar certas medidas de prevenção contra comportamentos antissociais, por meio de um padrão firme. Ao longo desse capítulo, os pais encontrarão ajuda para identificar os antecedentes dos comportamentos antissociais. Poderiam compreender a diferença entre uma fase ocasional de desenvolvimento, um mau comportamento no ofensivo, e um padrão de comportamento que deveria servir de alerta para os envolvidos na educação da criança. Uma vez que tais manifestações antissociais forem precocemente detectadas, é possível trabalhar no sentido de preveni-las antes que seja tarde e se tornem padrões fixos. Um apelo que eu faço para as universidades e para os cursos de formação de professor. Coloquem isso na grade curricular, pelo amor de Deus. Bem, então, vou ficando por aqui, tanto no Instagram, quanto no YouTube. E já estão dando 44 minutos, vocês devem estar cansados de me ouvir falar. Então, até já! Ah, encerra o vídeo. Nem deu tempo. Ah, eu queria botar lá no IGTV do Instagram, mano, eu pulo rápido e eu perdi o vídeo. Ah, tá bom. Então, até mais na próxima, vou tentar ser mais rápido no cliquezinho. Instala a vista, baby, e até... Até a próxima. Livrinhos, livrinhos. É isso aí.